Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outra em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro Retrato a saudade, parada é meu peito Vida, que voa minha fantasia O sonho de viver a vida Devolva meu ar Sinta o carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios E a noite me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com seu medo não sentava o sol Estou! Estou morrendo Morrendo por dentro Retrato a saudade Morando em meu peito Vida Vida, que voa minha fantasia O sonho de viver a vida Deu a vida Sem seu carinho Os dias que são tão frios Os dias que são tão frios Os dias que são tão frios E a noite me trazem A dor desse amor Devolva minha fantasia O sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem seu carinho Sem seu carinho E os meus dias que são tão frios E as noites me trazem Parabéns de hoje e mais A dor desse amor Quem gostou dá uma vaia pra nós